E aí, pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é MegaNicBerry. É uma série de perguntas e respostas que eu disse que ia começar no aviso. E neste vídeo, não no coleiro bravo, vou até sair dessa página. E neste vídeo que você está vendo agora, é para você publicar suas perguntas em um vídeo resposta ou nos comentários. Mas nos próximos vídeos, aqui vai ser só para fazer as perguntas. Mas aí, quando eu já tiver enviado os vídeos de respostas, nos vídeos de respostas é para enviar perguntas, tá? E é isso que eu gostaria de falar, né? E é isso. Valeu, pessoal!